Caralho, que doideira. Porra aqui, olha lá, fiado. Mano do céu, você viu? Olha lá, olha lá. Fica aqui, olha lá, fiado. Corre! Salve, galera. Jacksay600 na área. Hoje estamos aqui de novo no canto do morcego, né? Eu vim aqui porque eu tenho certeza, mano, que aquele dia que vocês viram no vídeo do Jonathan... Ô, Jack, deixa a mochila, seu animalzinho. É, né? Claro, porra. Aí já é apertado. Deixa aqui na frente, aqui, ó. Deixa aí. Vamos. Vamos com Deus. Tem tanta coisa pra fazer, né? Vem fazer... Corre! Meu Deus, corre! Tá, vai se fuder, mano. Corre, corre. Meu Deus do céu. Vem, caralho. Porra, ele desculpa lá, caralho. Vem, 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 vem. Ô, Jack! A gente pegou e achou uma coisa lá. Só que aí eu não sabia bem o que era, porque a gente estava há muito, muito tempo lá dentro da caverna. Mas hoje eu perguntei pra eles se eles queriam vir aqui de novo pra ver o que a gente acha de entrar lá na caverna e se rastejando lá, né, mano? O que tal? De novo, né? Será que vocês conseguem entrar lá, mano? Será não. Ou nós dois conseguem, sei lá? Eu faço, será? O Jorge, não sei, Jorge, se ele consegue entrar. Agora que eu consigo. Mano, é que é bem caustrofóbico a parada lá, tá ligado? Eu falei pro Jorge assim, ó, Jorge. Não pense que você tá brincando com, né, com a sua vida. É, mano. Tem que cuidar, né? Mano, tem que saber o limite. Eu vim falando desde lá, ó, Jorge. Até agora tu não é... Até agora tu não é... Olha os homens. Olha os homens. É homem, né? É homem mesmo. Lá. É, mano, mas é assim, ô, Jorge. Tipo, cuidar, né, mano? Tomara que não dê nada, né, galera? Hein, ô, Ney? Vai se rastejar também? Sempre, né? É mesmo? Hoje vai mesmo? Não, não vou nada. Pera, hoje, amigo, vai também? Não vou nada, né? Você rastejar? Cara, o Esmigo é parceiro, velho. Ele fala que vai, ele vai mesmo. Cara, porque ninguém acreditou em mim aquele dia. Não, não tem tempo ruim com nós. Eu falei assim, cara, eu vi coisa lá. Eles não, vocês não viram, vocês não viram. Eu falei, cara, eu vou provar. O Jack sempre tem uma história. Só que a última vez que eu vim aí com ele, que ele falou, não, porque lá é cabreiro, não sei o quê, eu nunca tinha vindo. Um livro, viado. Um livro, você abriu. Um livro, um livro lá do demônio, mano. Do demônio, aham. Sei lá do que que era, velho. Um livro de assombração de magia branca. Um livro que você não encontra em livraria. Eu nunca vi, velho. Aí queimamos o livro lá dentro, lá, velho. Fui pra casa, depois, ó, medo, velho. É, saiu fora, tacando no meio do mato e todo caralho. Chegou a ver o que que era que tinha lá? Tinha magia branca, né, mano? Escrito, né? Mano, tava... Várias magias, tá ligado? Tipo, segredos de bruxaria, magia. Ó, Jonathan, encontramos um livro lá dentro. Mano, eu achei que nós íamos levar geral já. Estou olhando. Estou ligado. Estão voltando, cara. Tarde da noite, eu acho que nós vamos, né, fazer outra coisa. Pois é, né, mano? Mas não vamos fazer nada de errado. Não, nada, né, mas só vamos entrar na parada lá. Para hoje, você ganha um monte. A galera pedalando e tudo. É, mas galera, é isso. Então acompanha aí, né? Se você já é novo e no canal, já se inscreve. Deixa aquele likezão, né? E segue a galera toda aí, que vai ficar na descrição, né, mano? Agora vamos seguir lá pra caverna. Vamos ver se os caras são bons de trilha mesmo. Subimos aqui mais de 10 minutos. Estou esperando a galera, vamos ver. Aí, vamos ver quem é o primeiro. Subi na... Aí, Jonah. Jonah, você é o primeiro? Cansou, patrão? Eu sou merda, né? Migli. Sim, Migli. Cansou? Ó, Ney. Não, tá bom. Último, Jordi. O Ney vem na 2x2 ali, ó. O Jordi vem na 4x4. 4x4. Aí está picando. Vamos lá. Desligar que é liso pra cacete aqui. Ó. Meu Deus do céu. Mas vale a pena. Esse lugar sempre vale a pena. Vamos, 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 vamos. Cara. Quase fui. Quase fui agora. Aqui é lisão, né, mano? Cuidado. Aí, chegamos aqui, né? O Jorge tem que dar uma mijada. Não adianta. Ah, não aguento, né, mano? Nossa. Pelo amor de Deus, né, mano? Já deu uma... Ah, eu me caguei todo ali, ó. Cai, velho. Aqui é um pacote de exterior, né? Eu sou livre, né? Caralho, aí, Jonah. Ô, Smigli. Você vai ser o primeiro a entrar na gaverna, não? Mas eu sou livre, não, mano. Smigli é meio louco, cara. Fala pra ele entrar. O Smigli é o raçudo. Não, o Smigli é o raçudo, né, velho? Vai mesmo, né? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tem coragem. Ele faz a frente de tudo. É verdade, né, Smigli. Ei, vamos dar ele já, né? Bora, vamos aí. Já era? Vai. Toca ele, pé, que eu vou por último. Vamos que vamos. Vai. Isso aí, galera. Vamos lá. Não vou filmar tudo aqui. Agora tá tudo caindo, mas isso aí é legal, né? Quem sabe um dia a gente não tem uma GoPro, né? Coloca na cabeça aí uma luz bem alta aí, né? Farol de milha e filmamos tudo pra vocês, né? O caminho. É pra vocês virem aqui, né? Ou não. Olha, ali é mais perigoso. Vou desligar aqui. Quando a gente chegar lá perto, eu ligo de novo. Caralho, que doideira. Porra, que alaviado. Mano do céu. Você viu? Olha lá, olha lá. Caralho, alaviado. Corre. O que era essa ali, mano? O que foi? Mano, não era nada. Como não? Era só fazer a entrada do... Ah, bate embora. Galera, era só fazer a entrada do vídeo. Só pra dar aquele suspense. Ô, mas até eu fiquei com medo do grid de vocês. Ô, caralho. Ai, foi mal. Bateu no tubinho. Deu com o senhor lá na minha cara. Puta, velho. Foi mal, Jordan. Galera, vamos subir aqui porque eu não tô enxergando mais nada, Jordan. Mano do céu, tá tudo escuro aqui. Ai, cadê? É, tamo na caverna já ali, ó. Ali já. Vem, Jordan, venha. Olha que merda, mano. Mano, não dá pra enxergar nada. Eu vou tentar ligar lá dentro porque aqui não dá de ver nada, filho. Vai pela esquerda ou pela direita? Hã? Ui, caiu. Mano, não dá de ver nada. Pela direita ou pela esquerda? Eu não sei agora. Pelo meio, né, Ney? Ney, você tá tudo cagado. Olha aqui, aqui. É? Tá na fenda do biquíni. É, na fenda do... Biquíni. É, não põe aqui que a gente tem aquele dia. Vai, vai. Pode subir, Jordan. Mano, tô todo cagado. Tão ferrado hoje, hein? Por quê? Ah, porque... Olha, tamo tudo fodido aqui. Pois é. Não sei por quê. Meu Deus. O importante é... Entrar. Cara, a galera que assiste esses vídeos, a grande maioria não é inscrito, tá ligado, né? É verdade, né? Pô, que de custo pra eu se inscrever? Se inscreve aí, meu Deus. É, se inscreve aí, galera. Pra eu bater... 70 mil inscritos aí. Vai. Vamos lá. Vamos subir. Vem, a perna. Ai, caralho. Você é doido, velho. Ô, Jordan. Oi. Venha. Tô indo. Meu Deus do céu. Tá muito liso aqui, Jordan. Cuidado. Assim, vamos escorregar aqui, gente. Bandone. Escorregar aqui, bandone. Onde? Ah, cara. Caralho. Aqui o livro. Esquece o livro. Nós vemos aqui, achamos um livro. Do demônio. O livro. Nós achamos um livro. Vem ali, ó. Ali, livro. O livro que tem magia branca, coisa rada. Toma, tem uma corda. Da baú. A gente desce por ali, ó. Será? Tem uma corda ali, ó. É, tem mesmo. Ô, Jordan. Vamos. Calma aí, mano. Vem, Jordan. Vem, Jordan. Calando, derna acesa aqui. Caralho. Cara, aqui teve gente morta, com certeza. Será? Barato aí. Nojento, pra caralho. Sai de fora. Aqui tava o livro, não lembra? Eu já tô sono. O livro tava bem ali, galera. Não, o livro tava ali. Livro de magia branca. Que a gente queimou. Não, queimado ali. Aí, nós pegamos junto. Jogando fora. Vamos lá. A guarda das bruxas. Doido, né? Não, doideira. Caraca, um doido, né? E aí, acho que eu vou precisar da tua lanterna, mano. Não, não. Pra eu pegar e entrar lá. Tá na mão. Porque, cara, é estranho que aquele dia eu vi um negócio estranho lá. Mano, depois daquele dia do livro, velho. Eu não acredito mais em nada aqui, né? Eu acho que vocês trolam, tá ligado? Você não fala isso no meu vídeo. Não, a gente não trola nada. Só que depois dessa fumaceira aqui agora, mano. Estranho o Jorge pegando fogo, mano. E eu já tava atentão. Porque eu sabia que você ia tentar controlar, tá ligado? Eu não filmei essa parada, mas as paredes pegam fogo, mano. Eu não sei, velho. Você vai sozinho, mano? Pra quê? Vou, mano. Ó, tá pingando no meu celular, se acredita. Você não precisa ir, velho. Estalar de bit aqui, galera, ó. Olha só. Meu, caralho. Nossa, que doindeiro, velho. Que loucura, velho. Aqui, ó. Eu não sei que galera que, né? O que a galera faz aqui. Puta merda. Olha o celular do João, né? Tá ali. É, deixou aí, né? Mas ele nem lembra que tá aqui, sabia, né? Será? Certeza. Pega aqui, é. Pega aqui e guarde pra ele que ele nem lembra. Eu vou falar que por dois mil reais eu vou... Tá gravado. Mano, você não quer mesmo, né? Eu acho que é perigoso pra vocês, sabia? Não, velho. É que, na real, eu não gosto dessas coisas de sombrias, né? Tá ligado? E daí, tipo... Essa caverna aqui tá louca, mano. Mano, eu vou entrar sozinho, então. Mas tem porquê? Vou chamar a galera ali. Ele já entrou com o Esmigo lá e acho que não virou nada. Mas é... Mano, eles não... Mas é que eles não zoem, eles estão zoando, né? É, eles estão zoando. Eu vou entrar, estão tudo aí, ó. Eu vou pra lá, vou entrar, mano. Putz, não tô nem aí. Eles estão filmando ali ainda. Cara, essa daqui é pior. Essa aqui, ó, pequenininha. Essa caverninha aqui, ó. Essa eu acho que é onde... Eu também acho que não cava aqui. Nossa. Mano, aqui deve ter bicho. Certeza. Ô, mano, por que que tem umas baratas aí, tá ligado? Não sei se dá pra vocês verem, ó. Tem. Por que que tem umas baratas aí? Mano, porque tem bicho morto, né? Coisa que estranha. Barato só tem um e tem bicho morto. Muito estranho, mano. Só sei que é assim. Eu vou entrar. Seja o que Deus quiser, né? Boa sorte lá, mano. Boa sorte pra nós. Deus tá com nós. Eu sempre falo assim. Ninguém quer entrar comigo porque... Não que eles não sejam cagão. Mas eu também, né? Eu sempre falo assim, ó. Se você não... Não é nem ter coragem, né, galera? Não é nem ter coragem no lugar. Mas se você acha que não consegue, você nem vai, entendeu? Porque é perigoso. Galera, ó. É perigoso aqui nessa caverna. Principalmente a das bruxas aqui. E eu vou entrar porque é pro vídeo pra vocês. E eu vi uma coisa lá aquele dia e eu quero procurar. Então, eu vou até o fim. Mesmo que eles não queiram entrar comigo, eu vou entrar sozinho. Vamos lá. Seja o que Deus quiser. É uma visão. Hã? Oi? Vai entrar aí mesmo? Vou entrar, mano. Mano, eu tenho que descobrir o que tem. Mano, eu não consigo entrar aí porque... Eu sei. Muito apertado, mano. Muito apertado, né? Foi ruim pra eles, né, mano? Imagina, né? Eu vou entrar aí. Vamos com Deus. Oi? Galera, olha só. Onde é que eu tenho que entrar? Você vê aqui. Nossa. Ó, a partir dali tem que se rastejar, ó. Vocês conseguem ver, ó. Ali, ó. Eu vou tentar levar essa lanterna do Ney pra filmar bem pra vocês aqui. Porque com essa lanterna aqui é melhor. Eu consigo dar zoom. E a minha câmera aqui, ela é pequena. Então, não sei se vai dar amplitude pra vocês verem aí. Mas eu vou entrar lá e vou... Mano, eu vou descobrir o que eu vi aquele dia. Porque só eu entrei aquele dia e eu não tenho medo. Deus tá com nós. E vamos lá. Seja o que Deus quiser. Vamos entrar. Vamos entrar. Ó, eu tô escutando a pesada gritando, mano. Ó, aqui eu já vou ter que deitar. Mano, a parada aqui é foda. Pior que é, não tem como voltar agora. Galera, não sei se eu vou conseguir passar aqui. Se eu passar, pô. Se eles passaram, eu consigo passar. Não sei se vocês conseguem me ver, hein. Mano, eu tô entalado já aqui. Aqui é muito íngreme. Meu Deus do céu. Seja o que Deus quiser. Vamos por partes, né? Puta merda. Não dá de vir nada ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau